Ora, quase tudo preparado então, já vai olhando o Silva aqui para o quarto árbitro e aí está então a autorização para que rola a bola neste estádio da Madeira. Até porque lá está, até o próprio Zé Manuel sabe certamente disso, mas já vamos olhar. Agora, Casu, dentro da grande área, o passo atrasado, Michel, faz novo cruzamento, Jaiminho! É o zero da Oliveirense! As coisas vão correndo muito mal para o Nacional, que depois da expulsão de Zé Manuel, agora apanha-se a perder por 1-0, numa excelente jogada de entendimento entre Michel e Jaiminho. 1-0 para a Oliveirense! E acaba por ser um soco no estômago tremendo por parte da Oliveirense no Nacional da Madeira. Dois minutos fatídicos após essa expulsão de Zé Manuel. Agora o primeiro golo da partida com a assinatura de Jaiminho. Lance de apoio, lance de combinação aqui na zona central. O remate de Jaiminho para o fundo da baliza de reencarnação. A Oliveirense está na frente do marcador. Desculpa! Eu ia dizer que não há um bom momento para sofrer um golo. Vão perceber. A bola não passa. Volnei bem no sítio certo. Novamente a chegar à direita a Macedo. Vamos ver o que é que faz Macedo. Sai remate! E a bola! A passar por cima. Mas é canto para o Nacional. Entretanto está preparado para entrar Bruno Gomes. Vai esgotar as alterações Felipe Cândido. Jaiminho a deixar para a tentativa de cruzamento. Olha, atenção, a bola vai sobrar para a entrada grande área. Serginho para o golo! 2-0 Oliveirense! A ver vamos, mas cheira a cheque mate na Madeira. Sim, é um remate fulminante de Serginho. Serginho, o 35 da Oliveirense. Cruzamento aqui à direita de Maga. Bom esforço de Maga. Cruzamento rasteiro atrasado. Depois com o Serginho a encher o pé esquerdo. Cá vai disto. A bola só para no fundo da baliza de Rui em encarnação. Agora muito provavelmente foi mesmo o cheque mate. A tão pouco tempo do fim, muito provavelmente será muito difícil. Agora o Nacional faz a troca. Os três pontos vão na bagagem. Olha, atenção à bola. Chega para o 3-0. É o golo da Oliveirense. A equipa de Oliveira das Meias acaba mesmo por chegar ao terceiro. Tínhamos falado sobre isso. Tínhamos falado que o resultado ainda não estava fechado. E é Rodrigo Borges que faz esse 3-0 responder da melhor forma no segundo poste. É o primeiro golo de Rodrigo Borges nesta Liga Portugal. Sabe certo. É uma entrada. Não diria a pé juntos, mas com o pé no ar, em carrinho, fica demasiado pesado o resultado. Ora termina no estádio da Madeira, a Oliveirense, seis jogos depois, volta às vitórias. E consegue aqui na Madeira a sua primeira vitória frente ao Nacional com três gols de diferença. Uma vitória por 3-0 da Oliveirense frente ao Nacional. Obrigada. 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 Obrigada.